Olá pessoal, neste vídeo eu mostrei para vocês esta fita de LED endereçável da ZemSmart. Como ela é endereçável, você poderá fazer vários cenários. Ela é Wi-Fi, roda na plataforma Tuya. Então bora para o vídeo para conhecermos todos os detalhes desta fita de LED endereçável da ZemSmart. Antes de começar este vídeo, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Quem me viu esta fita de LED foi a ZemSmart. Caso tenha interesse em comprar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no comentário. Tudo o que vem na caixa está aqui. Então, a fonte de alimentação de 12V, 2A. Aqui está o controlador. Aqui tem o sensor infravermelho, para você usar o controle. E aqui a saída para a fita de LED. Tem a parte de sincronização de músicas, ele tem o microfone embutido, que você conseguirá sincronizar com músicas, para fazer alguns efeitos. Aqui tem a opção de música, que liga e desliga. E aqui, o de controle. Este controlador funciona de 12V a 24V. E aqui está a fita de LED. Vou fazer a instalação dela aqui, para a gente conhecer todos os detalhes lá no aplicativo. A ligação aqui é bem simples, basta conectar o cabo. Já vem a setinha indicando aqui a posição. Pronto. E ligar a fonte. Vamos ligar aqui a fonte. Para usar o controle, precisa retirar aqui a proteção da pilha. Vamos testar aqui o controle. Vermelho. Verde. Azul. Branco. Diminui um pouco a luz aqui. Boa noite. Tudo bem. Testar aqui no escuro, né? Vermelho. Verde. Azul. Branco. É isso. Tem outras cores, você quiser misturar. Amarelo. Roxo. E tem algumas programações também, que você pode definir. Diminuir a luminosidade. Deixar no mínimo. Máximo. Tudo isso com o controle. E aqui eu desligo. E ligo também pelo controle. Tem as opções musicais. Opção 1, de música. De acordo com o que eu vou falando, ela vai sincronizando com a minha voz. Opção 2. Opção 3. Olha só os efeitos que vai saindo. Bem legal. Então vamos adicionar ela no aplicativo, para a gente conhecer todos os detalhes dentro do aplicativo. Eu vou adicionar no aplicativo Smart Life, você também pode adicionar no Tuya Smart. Com o aplicativo aberto, clique aqui em Mais. Adicionar dispositivo. Pode ver que ela não está em modo de pareamento. Basta apertar o botão de ligar e desligar, até ela começar a piscar. Pronto, começou a piscar, só aguardar que vai aparecer automaticamente no aplicativo. Pronto, já apareceu aqui, basta clicar em Adicionar. Cliquei em Mais, colocar o usuário e senha do seu Wi-Fi, depois em Próximo, e apareceu aqui sendo adicionado. Pronto, já adicionou, a Alexa também já encontrou. Eu vou alterar o nome dela aqui para comandos de voz. Coloquei como fita de LED semismar, se dá no concluído, depois concluído novamente. Agora sim, eu tenho todo o controle pelo aplicativo. Já ligo e desligo. E aqui eu escolho a cor que eu quero. Vou selecionar a cor. Por exemplo, azul. O dimmer aqui está em 100%, diminuiu aqui também. Primeira opção aqui, quer desligar. Aqui em cima, em Color, tem algumas combinações de cores que você consegue definir. E aqui em combinações, já vem algumas pré-definidas aqui. Já vem alguns cenários prontos, por exemplo, aqui em azul. Já vem um cenário. Olha só, um segundo cenário. Tem outros aqui, bem bacana. Já várias combinações aqui de cenários prontos. Se eu quiser criar uma, basta clicar aqui em Mais. A sincronização de música que tem aqui, tanto pelo aplicativo, você consegue definir. Ou diretamente pelo controle, como vocês viram. Ele tem aqui a opção de música, que ele tem o microfone embutido. E aqui também tem a opção aqui. Clicando direto aqui, ele vai selecionando as próximas músicas aqui. Por exemplo, está em Scroll. Ele vai definindo no próprio aplicativo e ele vai mudando. Vai mudando para o próximo. Olha só. Agora apareceu o Spectrum. Clica novamente e ele volta lá para a primeira que apareceu aqui. Em Rock, Jazz. Então ele vai alternando também no aplicativo. Essa aqui é a opção de música que tem direto no controlador. Clicando aqui nesses quadradinhos lá. Tem um plano que você consegue definir quando ele vai ligar e desligar. Ou a contagem regressiva você pode definir. Basta escolher aqui e depois clicar em Salvar. E aqui também colocaram um Timer. Basta clicar aqui em Mais. Escolher os dias da semana e quando ele vai ligar e desligar. Uma outra opção que tem aqui, caso você corte a fita. Porque você pode utilizar a fita, no caso essa é de 5 metros. Ah, eu quero só 4 metros. O projeto que eu estou fazendo só vai ter 3 metros. Tem os pontos de corte aqui. Então eu tenho que vir aqui e cortar a fita também. Do tamanho que eu necessitar. Por exemplo, eu quero somente 4 metros. Ela vai ficar uma parte da fita sem o LED estar aceso. Deixa eu diminuir aqui. 3 metros. Por exemplo, 1 metro está aqui. Então ela só vai acender daqui para frente. Então, consigo definir tudo certinho aqui. Então, 1 metro e 20 já mudou para cá. Deixa eu voltar aqui. 1 metro ficou aqui no tamanho correto. Aí o ponto de corte seria aqui. Os próximos aqui não acendem. Ah, vou utilizar os 5 metros. Só ligar todos aqui. Depois é só clicar em Confirmar. E aí vai ficar gravado. Para você efetuar os comandos ali. Tudo certinho. Vai aparecer dessa maneira aí. Beleza? Sobre comandos de voz. Lá pelos assistentes de voz. Tanto pelo Google ou pela Alexa. Ela vai vir na última cor que ela foi desligada. Por exemplo, está aqui em azul. Independente se eu pedir para ligar verde, em amarelo, em vermelho. Ela vai voltar no azul. Porque ela vai fazer só o liga e desliga. Então ela vai gravar o último estado. Mesmo eu pedindo as cores, tá? Você pode criar uma cena. Essa cena é reconhecida dentro da Alexa. E você executa essa cena lá dentro das rotinas. Beleza? Desligar fita de LED Zem Smart. Tudo bem. Pronto. Desligou. Ligar fita de LED Zem Smart. Tudo bem. Voltou no azul. Ligar fita de LED Zem Smart em vermelho. Tudo bem. Está vendo? Ela ficou aqui normal, na mesma cor. Posso desligar aqui também pelo controlador. Está desligado. Ligar fita de LED Zem Smart em vermelho. Tudo bem. Está vendo? Ela voltou em azul. Só esse adendo aí. Se você deixar ele no último estado de música, vai voltar na opção de música. Mas fora isso, o funcionamento é muito bom, tá? Nada impede que você crie uma rotina. E você execute essa rotina lá dentro da Alexa. Aí você escolhe a cor que você definir. Eu vou colocar uma música aqui só para a gente fazer alguns testes. Ver o funcionamento da parte de musical. Boa noite. Tudo bem. Esse boa noite que eu utilizo é uma rotina que eu tenho. Que então desliga todas as luzes. E aí Hold me close till I get up. Time is barely outside. I don't want to waste what's left. As long as we chase are leading us. And love is all we never trust. No, I don't want to waste what's left. E aí E aí E aí E aí E aí Então era isso que eu tinha mostrado nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Também não deixe de se inscrever aqui no canal, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!